Salve galera, o Vernovei trazendo pra vocês, galera, mais um teste de desempenho, galera, na nossa máquina. Bom, galera, a gente tá utilizando aí um processador i5 da sétima geração, né, o i5-7400, e a placa de vídeo a gente tá utilizando a RX 480, modelo da ASUS Strix 8GB. Bom, galera, a gente também tá utilizando 16GB de RAM DDR4 de 2400MHz da marca e modelos HyperX 4. Também a gente tá utilizando aí um water cooler pra resfriamento aí do processador, por isso a temperatura é um pouco baixa, ok, galera? Bom, a gente tá jogando o game em Full HD e a gente sabe que esse jogo, galera, ele tem deficiências no aspecto, como que eu posso dizer assim, em gráficos, né, ele dá umas lagadas, assim, umas quedas de FPS do nada, né, isso é normal dos jogos da Ubisoft, né, e o preset desse jogo, galera, setou pra gente com tudo no alto, então eu tô fazendo os testes aqui pra vocês nessas configurações aqui. Se vocês quiserem visualizar as configurações melhor, é só vocês pausar aí enquanto eu passo aqui. Não vou falar uma por uma, porque, enfim, vocês já conhecem elas muito bem, e basta apenas vocês verem aí o que que tá setado, em qual configuração está setado, ok, galera? Bom, eu peguei esse game, o Televiso, na última promoção da Steam, eu tava esperando ele ficar numa boa promoção. E, então, galera, pra mim, eu acho que o jogo tá rodando fluido, apesar que em pouquíssimos momentos que eu já joguei ele aqui, eu senti umas pequenas travadinhas, mas muito leve, quase que imperceptíveis, né, mas sim, tem algumas travadinhas, até em questão do desempenho do jogo, né, o jogo a gente sabe que os games da Ubisoft sofrem com otimizações, né, e esse jogo não é diferente, mas o jogo é completamente jogável e dá pra se divertir muito aí, ok, galera? Bom, as mudanças de cenário, ó, pode ver que a gente tava ali na neve, agora a gente já veio pra um cenário mais clear, e os FPS continua bem acima dos 60 aí, da casa dos 60 FPS. É claro, galera, que tem horas que o game vai, cai aí, ó, você vê, acabou de cair aqui, ó, mas eu acredito que seja em alguns lugarzinhos do mapa que dá essas quedas de FPS, tá? Mas dá pra jogar, sim, em 85, digamos, até 90% do jogo, do tempo do jogo, dá pra utilizar aí, é, o game nessas configurações e jogar acima da 60 FPS em 85 a 90% do tempo da gameplay. Eu tô gostando muito do jogo, espero que vocês também tenham gostado desse teste aí, de repente vocês têm essa configuração e tá querendo pegar o jogo e quer saber mais se roda, Então, tá aí. Ó, galera, uma dica que eu vou dar pra vocês e desculpe se eu estiver falando merda, mas a minha máquina, galera, tava rodando uns jogos muito ruim quando eu tava só com 8 GB, né? A gente sabe que o Windows 10 utiliza 2,5 GB pra que ele funcione corretamente, né? Utilizando lá todas as coisas básicas, os processos básicos dele. E quando eu notei que eu coloquei os 16 GB, os meus lags que eu tava tendo problemas em outros games, por exemplo, quedas bruscas de FPS no Battlefield 1 e até mesmo no GTA V, devido à pouca memória. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um upgrade na minha máquina nessas últimas semanas, né? Eu já tinha colocado aí o Alter Cooler, a gente vê que a temperatura tá bem da hora, né? E eu coloquei mais 8 GB, então agora eu tenho 4 pentes de memória de 4 GB cada um de 2.400 MHz. Ok, galera? A gente vê que a RAM tá em 8.5, né? Tá utilizando quase 9 GB de RAM. Ó, agora a gente teve uma quedinha de FPS por aqui. Isso é normal nesse jogo, tá, galera? Pode ver que os FPS, ó, varia muito de local pra local, mas nada que não seja jogado. Também a gente tá utilizando quase 4 GB ali de RAM da nossa placa de vídeo. O processador trabalhando no talo, né? Em 100% aí de sua capacidade. Placa de vídeo também. E a RAM, como eu disse pra vocês, consumindo 8.6 no momento. Então, você vai precisar de muita memória aí, de no mínimo 16 GB pra tá rodando todos esses jogos mais novos, galera, sem ficar dando gargala por causa de memória RAM. É claro que se você tiver 8 GB, seu sistema vai dar uma equilibrada, só que você vai perder desempenho, sim. E eu notei isso dentro dos jogos que eu jogo atualmente. Bom, galera, espero ter ajudado vocês com esse teste. Por favor, se vocês gostou, deixa aquele like, comentários aí de que vocês acharam do teste. E se vocês também têm uma configuração dessa, compartilha aí pra gente enquanto os FPS rodam as suas configurações nesse preset, tá? Eu tô rodando mais uma vez em tudo em resolução aqui, ó, Full HD. Ok, galera? Espero que esse teste tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixa aquele likezinho. Falou, galera. Valeu e fui!